Aí ó, chegou ele, já é ele, isso aí tá tentando entrar na porta! Eu! Vai, deixa eu sair, deixa eu sair! Olá, meus amiguinhos, isso é o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui pra jogar baldez! Baldez, não é o baldizão, baldez, bem esquecido, queixou e lendo, meus amiguinhos! E é com gráficos ultra realistas, é como se fosse de verdade, meus amiguinhos, como se fosse o balde na escola de verdade! Eu tô louco pra jogar com vocês pra ver se vai dar susto ou não, mas mesmo, meus amiguinhos, vocês sabem que tem que mandar um salve pros nossos membros amendobobos aqui do canal, que são Marcelo de Assis Assis, Marcelo Lima, Théo Henrique Machado e João Lope de Jesus! Então, beijinho pra todos vocês, e se você quer ganhar um salve aqui no começo do vídeo, é só ser um membro amendobobo! Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas só se você puder, meus amiguinhos! Então, sem enrolar, meus amiguinhos, vamos começar! Que isso? Ele gosta! É... É, eu vou embora, tá bom? Deixa eu ir embora! Eu quero ir embora! Ah, mas a escola também é do terror aqui, né? Aí, abriu a portinha... Nossa, o nosso buraquinho aqui corre que... Que nem um louco, parece um bêbado! Oi, 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 oi! É... Fazer a conta aqui... Aqui dá... 4.026! Acertou! 1 mais 2 é 3! Acertou! Aqui é 1.912! Acertou, miserável! Aí, o balde aí vai vir atrás da gente ou não? Você vai... Vai me dar essa moeda aí, ô... Balde? Peguei, obrigado! Tá, eu tô... Tô indo aqui, né, meus amiguinhos? Ele tá deixando nosso querido professor cabeça de bolacha! Bolachinha traquidas! É, vai dar ruim agora! Eita! Atacou o ruim do bicho agora! Tá aí, tá vindo pelo lado direito! Ei, abre aí! Eita! Eita, não! Não, não! E morreu! Ei, 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 ei! Como assim, detenção? Eu nem vi o diretor, nem nada! Eita, sai fora, balde! Balde! Sai fora, balde! Não! 20 minutos depois... Tá, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Tá, eu vou tentar entrar aqui de novo... Olha aí, é chaveado, gente! Provavelmente que o jogo quer que eu vá! Olha, é tudo chaveado! O balde tá atrás de mim! Que daí, louco! Ai, quebrou! Tá, agora tem que despistar o bichão! Tá, pera... Opa, oi diretor! O professor balde aí tá... Tá loucassa atrás de mim aqui, hein? Nossa, o que que... Ah, tá, 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 peraí! Entrei! Tá aqui, é bom pra gente poder dar uma olhada nele, né? Aí, ó, o que que é isso aqui? Não sei, peguei, peguei! Acho que é chocolate! Nossa, abre essa porta aí, gente! Ah, não, eu não tava correndo! Eu não tava correndo, gente, eu tava... Não, sério, eu tava de boa aqui, hein? Tá, tá, tá roubando, hein? Tá de hack, olha o computador aqui, olha a impressora da escola... Sai! 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 Sai de mim, socorro! Ó, aqui, 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 aqui tem porta, ó, aqui tem porta... Tem livro lá, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, peguei! Ah, eu vou saber quanto que é isso aí, não sei não! Tá aí o próximo, não sei também... Aqui, ó, é Jota... E aí, ó, é isso aí, é isso aí! Tá, vem, balde, vem, 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 vem que eu vou te dar um olhé! Ó, já foram três livros, meus amiguinhos! Tem balde, você vai ver por onde? Vou vir pra esquerda e pra direita... Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem! Entrou, 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 entrou! Nossa, dá pra ver o zoinho, ó! Só dá pra... Ô, 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 não vem roubar não, não vem roubar não! O balde roubando aqui... Eita! Não tem saída! Sai, diretor, sai, diretor! Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu! Ah! Nossa, tem o barulho da... Da... Da guriazinha lá, eu esqueci o nome dela, da pula-corda! Tá, meus amiguinhos, conseguimos despistar aqui um pouco o balde... E voltamos para o início... Tá, então eu vou pra cá, eu vou pra cá... Porque eu lembro que tinha... Tinha... Eita! É um balde! Sai, 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 sai! Nossa, eu pensando que era o diretor, era o balde loucaço... Correndo atrás da gente... Tá, eu acho que por aqui eu não vi ainda, ô, diretor, ajuda aí! Tem professor loucaço aí, nosso professor de matemática... Fez umas contas aí, a mais e a menos, dividiu, subtraindo pela raiz quadrada do... Do seno, dos gráficos... Ih, tá doido... Não, tá doido, não! Não é isso comigo não, velho! Ô, tem livro lá, 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 tem livro... Tem livrinho pra gente! Quanto que é zero vezes 1 é zero? Isso aí eu sei, isso aí eu sei! Aqui é... Por 5 é... É 20! Aê! E aqui é... Né? É do... 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 Jogo loucaço! Ô, gente, eu tô com o chocolate na mão, não quero estar com o chocolate na mão, não! É, não tem jeito não, vou ter que esperar aqui, ó! Ei, passou, hein! E chegou, e chegou! Tchau pra você, balde! Nossa, tem alguma coisa... Oi, diretor! Eu não tava correndo! Eu não tava correndo! Ô, tá de hack, hein! Aí, ó, chegou ele, já é ele, esse aí tá tentando entrar na porta! Eu! Mas deixa eu sair, deixa eu sair! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Que isso, não, 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 não! Não quero pular corda, não! Sai, 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 sai! Sai! Ô, balde, vai lá na sala dos profs lá, vê se tem um cafezinho já pra você, tá bom? Vai lá! Não, 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 eu não quero pular corda! Não sei, ela passou reto, hein? Já é a segunda vez que ela passa reto, tá? Daqui eu vi antes... Ó, acho que aqui eu não vi ainda... É, aqui eu não vi ainda... É, vou pegar mais um livrinho, vou pegar mais um livrinho... Aí, ó... É 25, é 50... Aí, beleza... É, isso aqui é o número quebrado, eu acho, sei lá, não sei... E é isso aí também... Tá, vem aí, balde, hein? Já vem pelo outro lado... Nossa! Mas o meu moleque tá correndo, que nem louco! Oxe, o que que houve? Nossa, como é que eu não consegui dar o moleque no balde? Falta 10 segundos, gente! Falta 10 segundos! E faltam 2 livrinhos, 2 livrinhos, só 2 livrinhos! Sai balde, sai balde... Sai balde... Agora pode, pode entrar... Entra, 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 entra... Isso, querido professor! Tchau, seu feioso! Ah, então eu acho que o chocolate deixa a gente ultra rápido... Pensava que só enchia a nossa barriga... De energia... Ah, eu acho que o nome da guriazinha é Playchild... Eu acho que é, eu acho que é esse o nome do livro... Faz tempo que eu não jogo... Nossa, balde, sai do meu pé! Nossa, eu não te aguento mais, ninguém aguenta você, não! Ah, eu não consigo correr mais... Ah, eu não consigo correr! Mas, meus amiguinhos... Eu joguei aqui o balde as bens que nós fazia muito tempo... Que eu não vi o nosso querido professor de matemática... Esse cabeçudo, esse feioso... Não é bonitinho... Mas é que não é bonitinho... Olha só esse sorriso lindo... E, meus amiguinhos, vocês querem que eu continue trazendo aqui... Para a gente ver se a gente consegue pegar os 7 livros... E fugir aqui do poderoso balde... É só deixar nos comentários, tá bom? E deixar muito, muito, muito like... Que a nossa meta de likes é 2 mil likes, hein, meus amiguinhos? É isso aí, então, um beijinho para todos vocês... E fui! Bem! Tchau, tchau!